Item de número 2, processo número 48500002039 de 2015, reajuste tarifário anual da Energiza Paraíba Distribuidora de Energia, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2015. Relator diretor, Tiago de Barros Correia. A Energiza Paraíba Distribuidora de Energia é concessionária de serviço público de distribuição e atende cerca de 1,3 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1,2 bilhão. No processo tarifário de 2014, as tarifas da Energiza foram em médias reajustadas em 23,10%, sendo 15,52 referentes ao reajuste tarifário econômico e 7,57 relativa aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória nº 1785. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a resolução homologatória nº 1858, com o resultado da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na revisão tarifária extraordinária foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras as tarifas econômicas homologadas nos processos tarifários de 2014. Para a Energiza Paraíba, o efeito médio homologado pela RTE foi de 3,82%. A Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 218, consolidou o cálculo do reajuste 2015 da Energiza e, no dia 19 de agosto, encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Energiza as planilhas finais de cálculo do RTA de 2015, conforme dispõe a resolução normativa nº 652, de março de 2015. A Procuradoria Federal da Anel conheceu da Minuto de Resolução e as chancelou. O Procurador já se manifestou. O reajuste tarifário anual, RTA da IPB, conduz então a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 10,79%, sendo 11,47% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 10,51% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, conforme calculado pelo índice de reajuste tarifário, estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTA de 2015, que vigoraram até a data do reajuste de processamento e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes e também da retirada dos componentes financeiros do reajuste tarifário anual de 2014. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio em 11,68%, ao se adotarem como base de comparação, além dos custos da parcela A e da parcela B atualmente contidos na tarifa, os custos acrescidos na RTA mediante componente financeiro, sendo 10,44% referente à variação do custo da parcela A e 1,224% da variação da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da INGISA, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para o aumento tarifário de 6,3%, sendo 1,48% negativos decorrente da retirada de componentes financeiros da RTE de 2015 e 7,51% positivos referente aos demais itens. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, representam uma redução de menos 6,92% no reajuste atual. Deste modo, o efeito tarifário médio ser preso pelo consumidores seria 11,68% menos 1,48% mais 7,51% menos 6,92% que dá 10,79%. Os componentes, então, são demonstrados no gráfico 1, para melhor visualização. A tabela 2 apresenta item a item, os custos que produziram um efeito médio, o destaque para encargos setoriais, mais uma vez, com 8,9% de impacto, sendo 7,26% o resultado da conta da CDE por conta dos empréstimos da conta CR. Teve uma redução do custo de transmissão de 0,42% e o custo da questão da energia subiu 2,77%. Em relação aos impactos financeiros, está detalhado aqui também, o principal item de 14,07% é o CVA em processamento por conta da energia comprada. Então, os custos da parcelar, que representam 63,98% dos custos da concessionária, e a consideração desses custos representou 10,44 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário ajustado pelo custo aquecido da RTE. A gente já mencionou aqui que o principal impacto é exatamente a conta da CDE, então eu vou passar direto aqui para o gráfico 2, que apresenta o custo da aquisição da energia, item a item. A gente percebe que existe um impacto total de 2,77%, mas que os diversos itens da compra da energia da distribuidora tiveram alguns comportamentos diferentes, o pessoalmente bilateral que cresceu bastante, e os demais impactos dos contratos têm efeito negativo, em sua maioria. A tabela 3 apresenta aqui o detalhamento da compra da energia, mostrando o peso de cada um dos contratos. O custo da parcela B representa 36,02% dos custos a concessionária, e seu incremento correspondeu a 1,24% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre agosto de 2014 e julho de 2015, do IGPM, que foi de 6,97%, subtraída de um fator X de 3,80%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T, definidos na última revisão tarifária da Energiza Paraíba, respectivamente, de 1,82%. No caso da variação média dos indicadores de DECFEC, entre 13 e 14, verificou-se que essa variação foi negativa de 1,82%, de modo que o valor do componente Q do fator X foi de 0%. Desta maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM, 6,97%, subtraída apenas de 3,80%, que deu o resultado final de 3,17%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento na composição da energia com os 100 tributos. O primeiro gráfico é 100 tributos, a gente vê que o custo da distribuição na Energiza Paraíba representa 36% do custo da tarifa, o custo da energia é 43%, quase 44%, 43,9%, os custos de transmissão 3,3%, os encargos setoriais são 17%. Quando a gente coloca os tributos para dentro, aí o custo da distribuição fica na casa de 25,3%, o custo da energia em 30%, os encargos setoriais em 11% e os tributos são mais 30%, especialmente o ICMS, que é 23,6% e o PIS-COFINS, que é 6,1%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, ressalta-se a conta de compensação de variação dos valores de itens da parcela A, concernente ao encargo de serviço de sistema e à energia de reserva, que representaram um repasse negativo de R$ 43.300.193,25, com efeito no atual reajuste de menos 3,58%. O efeito provém da manutenção do saldo positivo da conta de energia de reserva em decorrência da receita oferida com a liquidação da energia de reserva no mercado de curto prazo, ao preço de liquidação de diferença. A conta de compensação de variação dos valores de itens da parcela A, CVA, relacionada aos custos de aquisição de energia, representou um repasse de R$ 669.960.074, com efeito do atual reajuste positivo aqui de R$ 14.07. O efeito é decorrente principalmente do risco hidrológico proveniente dos contratos de cota de garantia física da Lei nº 12.783, cuja participação no mix de energia da concessionária é de cerca de 37%. A área técnica ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária vermelha e dos repassos de conta de bandeira que foi deduzida dos atuais dos valores apurados na CVA Energia, da CVA, em caso de sistema e em nível de reserva, contribuiu para que a tarifa da Energiza não sofresse um aumento médio adicional de mais R$ 5,59. Então é compensado pela bandeira e o impacto na tarifa da Energiza para a IBA é inferior da ordem de R$ 5,56. O ajuste financeiro referente ao repasse de sobrecontratação e exposição da energia para 2014 também teve um valor negativo de R$ 56.836.000 e contribuiu para que o efeito do atual reajuste fosse, em média, 4,71% abaixo, negativo. Então o resultado se justifica pelo repasse da conta CDR e conta CR ter sido maior que o custo efetivo, efetivamente realizado de exposição involuntária. A tabela 4 apresenta a consolidação desses valores financeiros e a SGT destaca na nota técnica número 218 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Energiza para a IBA de 10,79 contribuiu para que a tarifa residencial B1 da concessionária evoluísse nos últimos 9 anos aqui abaixo do IGPM e do IPCA no mesmo período conforme demonstrado no gráfico 5. Então, diferentemente daquela inflexão que nós verificamos no voto anterior, a Energiza Paraíba tem uma recuperação de tarifa a partir dos processos de 2014 em diante, mas não chega nem perto do índice de IGPM e de IPCA e tem uma tarifa aqui da ordem de R$ 418,00, uma tarifa até um pouco mais baixa do que a tarifa percebida pela SEB. Então, quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL. Para definir os valores mensais a serem repassados durante 2015, utilizou-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem descontos resultantes mesmo processos. Assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a Energiza Paraíba em relação à competência de agosto de 15 a julho de 2016 é de R$ 4.965.261,15. Este valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre agosto de 14 e julho de 2015. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.020.39 de 2015, dígito 41, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta e anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Paraíba, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,79, sendo 11,47 para os consumidores em alta tensão e 10,51 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Energiza Paraíba, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissões de uso exclusivo, aprovar os valores de previsão anual do encarque de serviço do sistema e do encarque de energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energética, CDE, a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras à Energiza Paraíba, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Paraíba, distribuidoras de energia, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2015, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,79%, sendo de 11,47% para os consumidores conectados a alta tensão e 10,51% para a baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição e tarifa de energia, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação e transmissão, classificado como DITES, aprovar o valor da previsão anual dos encarques de reserva e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da conta CEDER, ser repassado pela Eletrobras e a Energiza Paraíba, de modo a custear a descontos retirada da estrutura tarifária. Próximo item.